E aí galerinha, hoje eu estou com um golfe aqui pessoal Vou estar ensinando a vocês aí como olhar O óleo da caixa de direção hidráulica pessoal O óleo hidráulico Tem muita gente que tem dúvida aí, não sabe o nível aí Eu vou estar ensinando a vocês aí E é onde fica o reservatório de óleo Também, beleza pessoal Abriu o capô aqui ó Tá vendo? Então vem aqui ó O reservatório aqui, tem essa tampinha Ou você tira o quadricado assim aqui Ou então você pega uma chavinha de fenda Coloca ela aqui nessa cava E roda Rodou Aí fogou, certo? Ao fogar você já vai ver o óleo aqui ó Aí ó Aí ó Vocês podem perceber aí ó Que tem um mínimo e um máximo Aqui ó Mínimo e máximo, tá vendo? Vocês vão pegar e fazer o que? Vão limpar, certo? Pessoal, vocês vão limpar Eu já dou uma limpada aqui ó Com estompinha Ou então com uma fronelinha, certo? Aí vocês vem aqui no reservatório de novo ó De rosca De roscou Não precisa apertar Foga de novo Certo? Aí você agora vê o anil do óleo O anil do óleo tá aqui em cima Vocês estão observando ó Pessoal, o óleo tá aqui em cima Quer dizer, o nível tá bom pessoal Certo? Eu vou dar uma dica pra vocês aí ó Como vê o óleo certinho O óleo tem que tá sempre no mínimo Ou no máximo O correto é no máximo Nunca abaixo do mínimo Sempre acima do mínimo Aqui ó Aqui ó Mínimo e máximo Sempre acima Certo? Nunca abaixo Pra não poder danificar Caixa de direção hidráulica Beleza? Coisinha simples Pra ver que o nível tá no óleo Tá certinho aí Óleo tá aqui dentro Óleo tá aqui dentro Você entendeu né pessoal? Nunca abaixo do mínimo Sempre acima do mínimo Aqui ó Vem aqui Coloca de novo Aperta Pra Não vazar óleo Pra tampa Certo? Apertou Apertou Dá uma limpadinha Com estopa E finalizou o serviço Isso aí pessoal Coisinha simples Fácil Muita gente não sabe aí Estou estudando essa dica legal É pra vocês aí Se puder aí me ajudar Se inscrever no canal Deixar um joinha pra nós aí Eu tô agradecendo Beleza pessoal? Valeu galera Tchau